Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. A beleza é chave do mistério e apelo ao transcendente. É convite a saborear a vida e a sonhar o futuro. Por isso, a beleza das coisas criadas não pode saciar. E suscita aquela arcana saudade de Deus que um enamorado do belo, como Santo Agostinho, soube interpretar com expressões incomparáveis. Tarde vos amei, ó beleza, tão antiga e tão nova. Tarde vos amei. Descobrir a vontade de Deus nem sempre é tão fácil assim. Principalmente, quando a dele é muito diferente da nossa. Mas o importante é que ele sempre estará conosco. Agora, no Jeite de Fé, uma história surpreendente. Deus entra e muda toda a história do nosso convidado. Por isso que com muita alegria e com muita honra, até porque na nossa conversa de hoje, você vai entender por que essa minha exultação nesse dia de estar recebendo este padre, que, além de ser padre, é meu amigo já de anos. Padre Marcos, bem-vindo. Obrigado, Padre Anderson. Que alegria tê-lo aqui. E que, principalmente porque foi já uma surpresa desde o início, desde a sua chegada. Foi. Bem-vindo, Padre. Como é que Deus age, né? Pois é. Grandes emoções. Grandes emoções. Que bom. Pois é. E eu digo de uma surpresa, porque a produtora do Jeite de Fé, juntamente com a sua assessora, não conversaram, ou não conversaram, não disseram ao Senhor que seria eu, o seu entrevistador. Eu quero acreditar que Deus gosta sempre de fazer surpresas boas para nós, né? Então, acho que ele quis que eu tivesse essa surpresa e saber que era você que estaria à frente aí desse programa aqui. Oh, Deus, estou gravando. O povo que não deve estar entendendo um pouco o que a gente está dizendo, porque nós já nos conhecemos há... Bom, eu estou há 18 anos na Canção Nova, há uns 20 anos ou mais que a gente está... A gente se conhece, né? Participamos do mesmo grupo de oração, na paróquia São Luiz Gonzaga, na Vila Santa Maria. E hoje estamos aí, né? Com a graça de Deus. Padres, e como é que o Senhor está? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o seu ministério, né? Sobre a sua vida missionária, tudo aquilo que o Senhor tem feito dentro do ministério sacerdotal e para onde Deus tem levado o Senhor. Mas não foi sempre assim. Então, quem é o Padre Marcos? Esse que algumas pessoas até conhecem, me desculpa falar como o Padre Elvis, né? Que é muito conhecido até, pelo menos, a nível de região de São Paulo. Mas, qual que são as suas origens? De onde o Senhor veio? Quem é o Senhor? Muito bem. Então, assim, sou de uma família humilde de São Paulo, capital. Meus pais, minha mãe estrangeira, da Ilha da Madeira. E somos em quatro irmãos ao todo. E tive uma infância muito parecida, acho que, como a maioria dos meninos que viveram aqui em São Paulo, graças a Deus, nós nunca passamos de um tipo de miséria, uma necessidade. Nunca nos faltou nada. Estudamos desde criança, tivemos uma infância, brincamos muito na rua. Normal. Depois, com 15 anos, eu já comecei a trabalhar também. Iniciei meu trabalho já registrado, meus irmãos também. E, assim, eu fui tendo uma vida aparentemente bem comum. Namorei bastante. Sempre fui fã do Elvis Presley. É por isso que as pessoas falam, porque eu sempre disse que... Só um minutinho. Só para dar uma... Uma umedecida na garganta, fiquem da vontade. Sempre curti Elvis Presley, por isso que sempre o pessoal fala Ah, você gosta do... Eu gosto muito, né? Sempre admirei. Trabalhei, namorei bastante. Depois eu comecei a me voltar mais para a igreja, já com meus 20 anos de idade. Foi quando eu comecei mesmo a ter uma experiência, vamos dizer assim, mais firme com Deus. Eu ia aos domingos, porque minha mãe nos levava, eu e meus irmãos. Mas foi aí que eu comecei a ter uma vida um pouco mais próxima, por volta dos 20 anos de idade. E, coincidência ou não, foi justamente depois que eu conheci a Canção Nova, pela televisão. E eu fui conhecer, fui até a Cachoeira Paulista, e me deparei, assim, com uma espiritualidade totalmente diferenciada. E me tocou muito. E a partir dali, eu comecei a... Era uma época que estava começando muito os grupos de oração, chegando em São Paulo, e eu comecei a ficar muito motivado. E aí nós iniciamos um grupo de oração na paróquia também, e eu comecei ali a ter uma vivência maior com a espiritualidade, espiritualidade com Deus. E nessa espiritualidade mais renovada, carismática também. Deixa eu só voltar um pouquinho, antes de nós entrarmos nisso. Porque o senhor disse de duas realidades. Essa experiência, a primeira do Elvis Presley. Sim. Então, não é apenas uma questão de semelhança, né? Até pelo corte do cabelo, que às vezes as pessoas podem dizer isso. Mas existe sim uma admiração, vamos dizer. Sim. E uma outra realidade, o que o senhor disse, o senhor namorou bastante. Sim. Porque muitas pessoas, eu falo isso principalmente para os jovens, que às vezes nos encontram e tudo, pensam que por nós sermos padres, nós nunca tivemos essas experiências. Então, essas, juntamente com a sua base familiar, foram as suas bases que o levaram a fazer essa experiência, que chegando nessa espiritualidade da renovação carismática, como o senhor disse, entrou aí alguma coisa em choque? Esses namoros, muitos namoros, este rock, porém essa base, que era uma base, como o senhor mesmo disse, só de domingo. Aí a renovação carismática veio e trouxe esse boom. Foi. Que choques foram estes? Pois é. Para você ter uma ideia, Padre Anderson, eu tinha muitos materiais do Elvis Presa, que era muito difícil na época. Eu curtia muito. Eu tinha uma identificação com a pessoa do Elvis, porque ele era muito tímido no começo e é uma pessoa assim, que ele tinha um... Eu sempre vi nele um dom, um dom de Deus muito apurado. Um cara, ele é diferenciado, no seu jeito de falar, no jeito de cantar, na voz. E eu era muito tímido e eu sentia que eu tinha alguma coisa dentro de mim, que eu não sabia o que era, mas por isso a gente se identificava muito. Eu tinha muitos materiais e quando eu comecei a ter essa experiência com a renovação, começou a acontecer assim uma experiência muito diferente dentro de mim. Eu percebi que esse chamado de Deus começou assim, realmente me fazer um barulho maior até da admiração que eu tinha pelo cantor Elvis Presley. A ponto de eu pegar várias palestras da Canção Nova e chegar a ter a coragem de passar por cima de um VHS que era raro de um show do Elvis. Passei por cima de uma palestra, muitas vezes, do Monsenhor Jonas e outras pessoas ali da Canção Nova. E aí outra coisa, a maneira de como tratar as mulheres. Foi outra coisa, porque eu comecei a entender a questão da castidade, da pureza, o meu corpo como templo. Algo que eu não entendia, por isso não vivia. e essa realidade que eu comecei a ter também com essa experiência foi me apurando em Deus para eu valorizar, entender quem eu era. Houve, começou a haver muitas curas na minha parte também, curas interiores, que eu tinha de rejeição, etc. A ponto de eu começar a ter um namoro, eu tive um namoro, aliás dois, que foi um namoro chamado Santidade, onde a gente entende bem que é um namoro de castidade e respeito segundo os preceitos do nosso Deus. Deixa eu só clarear, porque às vezes as pessoas não entendem um pouco o termo, né? Um namoro de Santidade é um namoro que vive a sua castidade própria do namoro. Sim. Ou seja, sem avançar mais do que se deve avançar no namoro. Não é ter uma vida sexual ativa. Sim, perfeito. Então, isso seria a castidade dentro do namoro como se fosse. Essas já foram as primeiras transformações na minha vida como jovem. Sim. Porque eu não conseguia conter os impulsos que é muito normal na vida de um jovem, um jovem que é namorador, que chama a atenção. Então, a parte afetiva ela é muito forte. E uma das transformações foram essas. De eu, com a graça de Deus, consegui entender e vivenciar esse momento da minha genitalidade. E o olhar também para a mulher com outro olhar. Então, esses foram os booms diferentes aí, como você colocou. E vivi um namoro que cheguei até a um noivado na minha vida. Cheguei a ficar noivo, uma moça que, inclusive, você conhece, que hoje está casada, graças a Deus. que foi uma experiência muito forte, muito válida para mim, que eu entendo até que foi um preparativo para o meu próprio sacerdócio também. Me preparando como um homem, como um futuro padre. Então, esse namoro e noivado, ele foi muito rico. Mas, valeu para que eu tivesse também o discernimento daquilo que já estava acontecendo dentro de mim. Até então, até essas experiências nunca passaram pela sua cabeça vontades, sentimentos, desejos do sacerdócio. Quando, na infância, isso nunca passou, nem o facho, nem uma luz, nada disso? Não, confesso que sim. Às vezes, eu sempre gostei muito de viver um momento de solidão na minha vida. E até hoje, eu gosto de ter esses momentos próprios que, acredito que, o senhor também, vou falar você, porque nós somos padres, você também deve ter, sente essa necessidade de estar só e viver uma contemplação. Então, isso eu sempre tive de menino. Entendi. Penso que já foram alguns pequenos lampejos que Deus já colocava dentro de mim. Eu sentia necessidade, às vezes eu queria ficar sozinho e gostava disso. E isso foram os primeiros pontos. Eu cheguei a pensar uma vez quando criança, será o dia que Deus quer que eu seja padre? Eu não achava uma coisa absurda, não. Isso antes da experiência? Antes da experiência? Experiência de encontro pessoal com Jesus, vamos dizer assim. Antes, antes. Mas não foi nada de uma coisa que eu determinei na minha vida, que eu tinha um desejo. Mas passava, sim, como pequenos lampejos na minha vida, passou. Mas isso foi acrescido depois, já, quando eu comecei a fazer essa experiência de ter ido na Canção Nova e comecei a ter a experiência de algumas curas interiores dentro de mim. E aí, isso começou a avançar de uma forma muito forte. Essa experiência dessas curas, ela trouxe uma experiência de uma cura na sua humanidade, ou seja, também poderia te ter preparado ainda mais para o matrimônio, certo? Porque é uma vocação natural, vamos dizer, todos nós somos chamados ao matrimônio, mas essa cura foi aos poucos, essas curas também foram aos poucos levando ao sacerdócio. Mas, voltando nessa experiência de toque de Deus, foi de imediato essa mudança de mentalidade para o sacerdócio ou não? Ou ali apareceu, como eu disse, essas curas foram te levando para o sacerdócio, para o matrimônio, e aí sim foi uma escolha difícil, uma escolha fácil, como é que foi isso? Exatamente isso. Realmente, essas curas foram me conduzindo naquilo que naquele momento eu vivia, um namoro, interessante, no qual eu sempre gostei muito da moça na ocasião, um grande amor, que me levava a querer buscar uma santidade como futuro esposo. Eu tinha como referência José, acho que na grande maioria de nós, eu queria viver uma santidade como família, eu queria expressar como família aquilo que estava acontecendo devagarinho dentro de mim. Então, o sacerdócio não brotou ainda aí. Eu pensei assim, fortemente, muitas vezes, que Deus estava me preparando para ser um esposo para os tempos de hoje, para dar o grande testemunho do reino de Deus pela vida sacramental do matrimônio. Pensei verdadeiramente, eu estava muito feliz com isso. Aos poucos, eu fui percebendo que os sinais de Deus começaram a me me levar a interpelar dentro de mim muitas questões. Eu comecei a me sentir um pouco desconfortável. Não me completava somente eu estar com a minha noiva na ocasião, a gente ter o nosso, no bom sentido, nossos programas de vida, de namoro, de noivado, até juntamente com as famílias. Eu comecei a sentir um, é como se fosse um vazio dentro de mim, sabe? Faltava algo. Faltava algo. E nisso, e uma das coisas foi quando nós íamos juntos participar da celebração da missa. Nós íamos nas missas e quando isso começou a acontecer muito, aos poucos, eu estava junto com elas, sentados no banco da igreja, o padre começava a fazer homilia e eu começava a me emocionar porque eu começava a me ver no lugar do padre. Sim. E aquilo começava a me arrepiar. Deixa eu só segurar aqui porque nós vamos para o intervalo, mas eu sempre gosto de deixar uma provocação para você. Tudo pronto, tudo organizado, projetos, sonhos, planos, de repente vem Deus e te pede ou com muita educação porque Deus é muito educado, começa a te pedir algo diferente. Qual seria a sua resposta? na vida do padre Marcos nós vamos ver daqui a pouquinho como ele foi respondendo isso aos poucos. Mas e você? Se Deus hoje te pedisse uma coisa completamente diferente dos teus sonhos, dos teus projetos, o que você faria? Então saia daí, daqui a pouquinho nós voltamos com Gente de Fé. O que você seria capaz de fazer se de repente Deus começasse a suscitar no teu coração alguma coisa diferente daquilo que são os teus sonhos, os teus projetos? Frente a aquilo que são as nossas vontades, conformá-las com a vontade de Deus nem sempre é simples. Hoje nós estamos ouvindo o testemunho do padre Marcos Roberto Pires, conhecido muitas vezes com muito entusiasmo em alguns lugares como o padre Elvis, até pela sua admiração e pelo seu estilo também, que você vai ver daqui a pouquinho quando nós apresentarmos um pouquinho do seu DVD que foi gravado há pouco tempo, que de repente Deus começa a entrar na sua vida e começa a suscitá-lo em outras coisas diferentes daquelas que ele estava buscando. O senhor ia à missa com a sua noiva, ouvia ali o padre fazer a humilhia, estava do lado da sua noiva e de repente começava a se ver no lugar do padre. Que loucura era essa? Verdadeiramente a palavra para mim era como uma loucura, eu ficava muito sem jeito porque eu ficava emocionado, eu tinha que disfarçar muitas vezes minhas lágrimas porque eu me via paramentado, eu me via, eu sentia. Do lado da sua noiva. Do lado da minha noiva. Um detalhe, sentindo também um grande aprecho, um grande amor, um carinho por ela. Sim. Não foi algo que diminuiu, era algo que estava colidindo aí, estava havendo uma colisão de sentimentos, algo muito forte, eu sentia fortemente uma vontade de poder estar ali paramentado, conduzindo o rebanho do nosso Senhor. Foi algo muito forte, algo muito difícil para mim, algo que eu me coloquei muito, muito em oração, precisei ter um orientador espiritual, certamente, tive, aliás, duas pessoas muito importantes na minha vida, um Deus já chamou, que é o nosso carinhoso Padre Alex. Padre Alex, isso. foi um grande homem, um grande aconselhador e também o Monsenhor Ancona, que é da Prelasia do Opus Dei. Também foi um grande irmão, um grande amigo que me ajudou muito. Deixa eu só pegar esse gancho aqui, Padre, para poder dizer que quantas pessoas podem estar se identificando nesta hora com a sua vocação, com a sua história e que é extremamente necessário ter esta visão de fora. seja esse orientador espiritual, esse diretor espiritual. Nós somos, com certeza, muito procurados, o senhor também, mas principalmente para um discernimento como este. É necessário ter. Então, se você não tem e se você está se sentindo tocado pela história do Padre Marcos, busque um diretor espiritual, um orientador espiritual ou orientador vocacional que, com certeza, vai te trazer muita clareza até para que você possa tomar as decisões corretas da vida. Claro que sim, é exatamente isso. Me ajudou muito. E nós estávamos num ponto, Padre Anderson, que... Nós quem? Eu e a minha ex-noiva, nós já tínhamos comprado até um espaço, uma terrinha, lá ao lado da Canção Nova. É mesmo? Porque nós nos tínhamos, ela também tinha se identificado muito com a espiritualidade da comunidade, tinha feito amizades ali dentro. então nós íamos muito junto com esse povo lá, nós estávamos muito ligados. Compramos até um espaço lá e já estávamos até já vendo algumas igrejas para marcar o nosso casamento. Nós já estávamos, para vocês entenderem, até os telespectadores, que realmente nós estávamos num ponto assim de... Eu queria ser um santo homem como esposo, gostava de viver tudo aquilo, mas começou a haver toda essa atração muito forte para o sacerdócio. E aí foi justamente com a ajuda dos meus orientadores, do meu diretor espiritual, que levou muito tempo. Inclusive você, foi uma pessoa, na época você ainda não era padre, mas sempre foi meu amigo no qual nós conversávamos muito. E quando você teve o seu chamado, você também estava namorando e você um dia me procurou e disse, eu estou dizendo isso porque isso foi um dos degraus que Deus foi me conduzindo para eu tomar minha decisão também. Interessante isso. Nós estávamos trabalhando juntos como grupo de oração, você a conhecia, minha ex-noiva também, um dia você vem e diz assim, Marcos, eu preciso te falar algo muito importante, eu estou terminando o meu namoro e quero fazer uma experiência na comunidade de Canção Nova. Aquilo para mim, eu fiquei muito feliz por você. Deus sabe essa verdade, mas ao mesmo tempo aquilo foi algo, você foi um anjo para falar para mim também. Tipo assim, olha, eu tomei uma decisão, é como se quisesse dizer, e você, não vai tomar a sua? E a sua, quando é que vai acontecer? Claro que não foi isso que você disse, você falou de você, da tua decisão, mas aquilo mexeu muito comigo, tanto é que nós acompanhamos a sua entrada passo a passo pela comunidade, foi uma coisa muito linda, nós rezamos muito por você, você hoje é um grande sacerdote, no qual eu tenho muita alegria de ter você como meu grande amigo, né? Obrigado. Meus poucos amigos que dá aqui, que se diga de passagem. Mas isso tudo valeu para mim como um incentivo, como uma força de Deus. E aí ainda a gente foi levando, nós ficamos cinco anos juntos, dois anos e meio de namoro, mas dois anos e meio de noivado. E quando tudo isso aconteceu, o Anderson foi para a comunidade Canção Nova, já estava na filosofia, tudo, e a gente, tudo aquilo estava muito forte dentro de mim. E até que um dia eu pensei, depois de muitas orações, muitas lágrimas, demorou muito tempo. Meus orientadores, eu a procurei e disse que era importante que a gente, eu não ia fazê-la feliz. Esse é um ponto importante, porque eu tinha um sentimento muito forte por ela. Mas era mais forte, vamos dizer assim, diferente, era mais forte, porque eu precisava tomar uma decisão naquilo que estava dentro de mim. E é interessante, porque não é uma renúncia. É uma escolha que como consequência vem a renúncia, porque toda renúncia parte antes de uma escolha que nós fazemos. Eu falo porque a sua ex-noiva pode não ter entendido, como a minha ex-noiva pode não ter entendido, e de tantas e tantos outros, e outras também. mas porque não é uma renúncia, é uma escolha, e a escolha ela traz como consequência essa renúncia. E ali naquele momento você teve que escolher. Escolher. E escolher. E o dia que aconteceu isso foi porque eu fui de tantas e tantas vezes diante do Padre Alex e dizia, eu não sei o que eu faço. Eu amo a minha noiva, mas é algo mais forte do que eu. E ele sempre ouviu, um dia eu peguei, eu estive com ele, ele estava, não estava muito bom da diabetes dele, fui falar a mesma coisa, depois de várias vezes Padre Alex, até que ele bateu na mesa e falou assim, covarde! Ele nunca falou para eu ir para cá nem para lá. Ele sempre dizia, você já tem a resposta. Mas eu sempre chorava, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço. Naquele dia ele falou, covarde! Você é um covarde! Vai ficar velhinho e ainda vai ficar perguntando. Eu não sei se eu vou para cá, não sei se eu vou para lá. Toma uma decisão, homem! E eu comecei a chorar porque eu fiquei decepcionado com ele. Eu queria que ele falasse diferente. Mas no dia seguinte foi a minha motivação que eu precisava para tomar uma decisão. Aí eu peguei e conversei com ela e tomei uma decisão daquilo que você acabou de falar. Eu precisava fazer uma escolha. Eu escolhi. E um detalhe, Padre Anderson, depois que eu escolhi, foi muito duro. Nos primeiros dias, nas primeiras semanas, eu olhava para o telefone, eu tinha vontade de ligar para ela e dizer, olha, não é nada disso, me perdoe, vamos voltar. Meu Deus, o que eu estou fazendo? que loucura é essa? Não precisa ser padre. Mas, apesar de eu ter algo que me levava a fazer isso, eu olhava para trás e disse, não, eu não posso mais fazer, deixar uma angústia no coração dela e nem na minha. Eu preciso pegar no arado e não olhar mais para trás. Eu tenho que enfrentar as consequências da minha decisão. Eu já não era mais menino. Eu estava com 32 para 33 anos de idade. 33. Aí, conversamos, terminamos e eu fiz uma experiência muito bacana, porque vem uma outra questão, padre. Você sabe muito bem. De repente, poderia, ao mesmo tempo que eu gostava muito dela, eu poderia estar também descobrindo que eu tinha alguma dificuldade com ela ou com os meus sentimentos com ela e eu poderia estar fugindo como uma fuga com alguma coisa se escondendo e, no caso, poderia ser o sacerdócio. Então, quando nós terminamos, eu fiquei quase um ano e meio sem ir para o seminário, sem ir para fazer a experiência como padre. Eu fiquei sozinho, sem namoro, sempre indo na igreja, sempre sem paquera, sem nada. E foi aí que, depois de quase um ano e meio, eu vi que permanecia dentro de mim o desejo de ir realmente para o sacerdócio, para que Deus me fizesse padre. E você falando isso, padre, porque nesses momentos sempre tem pessoas que nos ajudam e muito e elas sempre querem fazer parte aqui do nosso programa. Tem uma pessoa aqui que quer falar com o senhor também. Oi, filho. Eu sou muito orgulhosa da pessoa maravilhosa que você se tornou. Te agradeço muito a Deus por você. Agradeço a Deus pela pessoa que você é, pelo padre que você é. Estou ficando mole. É um orgulho muito grande. Eu tenho certeza que o seu pai se estivesse aqui, ele também teria orgulho de você, como eu tenho, como os teus irmãos têm. Você é uma pessoa especial. Eu estou muito feliz por você. Tá bom, filho? Um beijo, filho. Eu te amo. Eu também, mãe. Sua bênção. Essa é a dona Almerinda. É. Essa daí eu também não podia deixar de falar. Essa aí foi um grande anjo de Deus para todo esse momento da minha vida. Foi a minha mãe. Pode pegar, pai. Minha mãe sempre foi de longas datas quando eu tinha meus melindres como menino. Minha mãe sempre foi uma grande amiga, uma psicóloga, além de ser mãe, dentro da fragilidade dela, das limitações. Foi uma grande incentivadora minha para que eu pudesse ser feliz acima de tudo. Ela nunca disse, ela nunca me incentivou a terminar o meu noivado, nada disso. Ela falou, filho, eu como mãe desejo que você seja feliz, querido. E quando eu falei para ela que tudo que eu estava passando, a minha mãe orou muito. Você conhece ela também, a baixinha, né? E a minha mãe certamente, ela foi uma, ela é até hoje uma centelha de Deus para o meu caminhar, para a minha santidade, hoje como padre. Ela ainda é a minha amiga, que me aconselha muita coisa. Ela muitas vezes puxa a minha orelha como mãe, quando ela percebe que eu estou dando umas escorregadinhas no meu sacerdócio no sentido tranquilo, mas a gente às vezes vacila. Então, minha mãe é um instrumento de Deus muito forte para eu ter tomado a decisão também, ter a coragem de ir e não olhar para trás, porque nessa época o meu pai estava doente. Depois de todo esse sofrimento, padre Anderson, entendeu? eu ter essa dificuldade de tomar a decisão com a minha ex-noiva, enfim, ainda teve mais esse outro sinal de provação de Deus. Porque foi bem nessa época que veio os resultados dos exames do meu pai e foi diagnosticado que ele estava com metástase já por causa do câncer. E foi na época que eu falei, agora eu vou depois de um ano e meio para o seminário. Quando eu decidi, agora vou, vem a notícia da enfermidade do meu pai. De novo, eu falei, agora, o que eu faço? Eu vou embora nesta hora? Talvez que a minha mãe mais precisa, meus irmãos. Eu sabia da gravidade da nossa. Você é o mais velho dos irmãos? Eu sou do meio. Eu tenho meu irmão mais velho, depois vem eu, depois meu irmão mais novo e depois a minha irmã que é a caçula. E aí, de novo, vivi uma pequena... Essa foi curtinha. Um sofrimento também, o que eu faço agora, meu Deus? Eu já passei toda essa dificuldade de tomar essa decisão. Quando eu decido, agora vem essa notícia do meu pai. Nós sempre fomos muito agarrados também como família, muito unidos. E aí, entrou muito o Monsenhor Vicente. Ele disse, Deus vai te dar a graça de você estar sempre perto do seu pai. Se você for ou não for para o seminário, isso não vai mudar a história do teu pai. Confia no Senhor e Ele vai cuidar do que é teu. Isso me animou, eu fui, fui para o seminário. É claro, depois você pode fazer a pergunta, é claro, mas eu tive a graça depois que eu fui para o seminário de fazer a minha experiência pastoral como seminarista do lado da minha casa no qual eu participei todos os últimos momentos do meu pai. No dia que Deus o chamou, eu estava lá. E fui eu que fui verificar realmente se Deus já tinha chamado ele ou não. E eu o vi, praticamente foi nos meus braços também que meu pai deu o último suspiro. Então, Deus não nos deixa órfãos em nenhum momento. Quando Ele falou, eu te chamei e você disse sim para aquilo que Ele te chama, Ele vai honrar você, mesmo que seja no meio de grandes tribulações. Dos chamados de Jesus. E principalmente quando Ele diz, quem quiser seguir-me tem que deixar. Ali foi feita a sua escolha, mas Deus, vamos dizer assim, lhe agraciou de participar também deste momento, mas que houve ali o choque, a decisão, ter que ir, não ir, já tinha deixado tudo e agora mais essa situação com o seu pai, com certeza existiu também, pode ter existido também a resistência da própria família. Mas como é isso, Marco, você vai agora, o pai como está, enfim, seus irmãos, a própria sua mãe. Mas justamente para isso, o que você seria capaz de deixar para seguir Jesus? Não é abandonar, isso é irresponsabilidade e Deus estaria se contradizendo, porque o quarto mandamento é honrar pai e mãe. Mas o que você seria capaz de deixar para seguir Jesus? Fique com essa pergunta e daqui a pouquinho nós voltamos com mais gente de fé. E você, o que seria capaz de deixar para seguir Jesus? Esse Jesus que caminhou sobre as águas, esse Jesus que multiplicou os pães, esse Jesus que fez o cego enxergar, o mudo falar, o coxo andar, mas esse Jesus que também subiu a Jerusalém, subiu ao Calvário, morreu crucificado e ressuscitou no terceiro dia. É este Jesus que tem chamado você, que tem me chamado, que chama o Padre Marcos, porque o chamado continua, né Padre? O Senhor esteve com o Seu Pai nesses últimos momentos dele, depois mais uma vez, eu creio que o Senhor viveu a experiência de ter que agora deixar, mais uma vez, que já tinha deixado para o seminário, mas agora deixar a sua família sem o Seu Pai. Como é que foi esse processo? Olha, não é fácil, quando a gente toma decisões, como nós estamos falando aqui, todas as decisões elas têm as suas consequências. Não foi fácil, mas eu percebia que a mão de Deus estava sobre mim. Era muito forte o meu chamado, a minha vontade de servir a Deus como sacerdote. agora um detalhe importante também, viu Padre, que a gente destacar, eu sempre nas minhas orações, sempre colocava para o nosso Deus, Senhor, se um dia for para eu ser um padre, que eu não ame de verdade, eu não sinta amor pelo Teu povo, e se eu não puder honrar o sacerdócio conforme assim é pedido pela igreja, não permita que eu seja padre. Por quê? Eu já estava entrando com 33 anos, eu já tinha tido as experiências de trabalhar, eu lecionei, dei aulas, fui formado em geografia, trabalhei em várias empresas, tive a minha vida pessoal, pude ter meu espaço, meu carro, enfim, namorei, fiquei noivo. Então, assim, eu cheguei numa época numa altura da minha vida no qual eu pensei, agora é para valer. Quando eu tomar uma decisão, eu não vou olhar mais para trás, porque eu estava cansado de viver experiências frustrantes, porque na verdade não me saciava, eu vivia, eu me sentia como se estivesse patinando na vida. Então, quando eu tomei essa decisão de ir para o seminário, realmente ela foi difícil, difícil, mas ao mesmo tempo eu fui encorajado pelo Espírito de Deus, junto com Nossa Senhora, onde eu dizia, se for para o Senhor me fazer padre, eu desejo, dai-me a graça de amar o teu povo e dai-me a graça de viver a santidade do sacerdócio. Viva literalmente aquilo que é a castidade, eu sei que o diabo, ele vai querer, ele tenta demais todos os que se colocam a serviço do Senhor, principalmente os sacerdotes. Nós sabemos muito bem disso, não é padre? Então, eu sei que diante das tentações, como diz uma canção aí da Eliane Ribeiro, não me deixe desistir, não me deixe desanimar nunca, Senhor. E assim eu vivo até hoje, animado pelo Espírito de Deus, claro que tem momentos na minha vida como pessoa, nós somos seres humanos, somos homens que temos ainda a tendência, uma inclinação a gente cair, querer desistir em alguns momentos difíceis, mas a vida de oração me impulsiona a continuar com muita alegria. Eu amo ser padre, eu me sinto completo desta vez, eu percebi que é algo que é o que eu sei, é o meu mundo, é onde eu me sinto realizado, apesar de todas as dificuldades que também tem dentro da vida de um pastoreio sacerdotal. E hoje, com quase 11 anos de padre, já, não é isso? Quase 11 anos. Nós fomos ordenados no mesmo ano, o senhor foi ordenado, que dia padre? Foi no dia 16 de setembro. 16 de setembro, e eu 16 de dezembro de 2007, três meses depois, e para onde Deus tem levado o seu ministério hoje? O que o senhor tem feito, o que o senhor tem realizado até com essa base familiar que, às vezes, muitas pessoas que o veem cantando, o veem numa missa, o veem na escrita de um livro, enfim, não imaginam, não imaginam essa base familiar, essa base da sua história, essas renúncias, essas renúncias, essas escolhas, e como consequências as renúncias. Mas o que Deus tem feito com o seu ministério? Onde ele tem levado o senhor com o seu ministério? É, interessante, né? A gente, o senhor colocou muito bem a questão da família, eu quero dizer, assim, que tudo que hoje eu vou relatar, onde Deus está me conduzindo, tem a ver com a minha família. Então, antes do senhor falar da sua família, tem mais gente da sua família querendo falar aqui, e essas pessoas, como eu disse, elas gostam de fazer parte dos programas também. Oi, tio Marcos, tudo bem? A gente veio aqui parabenizar você, né? A gente tem muito orgulho do tio que você é, não é verdade? É. Do padre que você é, também, a gente vai sempre nas suas missas, né? Tudo de bom sempre. Tudo de bom sempre para você. A gente ama muito você, né? A gente quer sempre te ver muito feliz, né? E é isso aí, fica com Deus, um beijo e estamos juntos! Estamos juntos! Ah, meu Deus do céu! Eu estou falando, eu acho que eu estou ficando mole, viu, padre? Ah, é? Pô, eu vivo agora chorando, não sei o que está acontecendo comigo, né? Mas é emoção, meus sobrinhos, eu amo muito, faz parte da minha... Estão grandes! Estão grandes, né? É, aí está o Rafael, o João Pedro e a Maria Clara, estamos sempre juntos, unidos aí, nos meus passeios, eu sempre levo eles aí, bacana. Então, a família é o alicerce de tudo, no qual eu costumo sempre dizer. Por exemplo, eu nunca imaginei na minha vida, mas como Deus é maravilhoso. Sempre fui um rapaz muito tímido, no meu passado eu tinha um problema seríssimo, de insegurança, eu tinha dificuldade de memorizar as coisas, minha mãe tinha que mandar um papel para eu comprar três coisas no mercado para você ver a minha insegurança onde chegava. E depois, no meu ministério, já desde a época do grupo de oração, mas principalmente depois de ordenar do padre, o Espírito de Deus foi me conduzindo para algo que eu nunca imaginei. Por exemplo, trabalhar justamente com uma espiritualidade de cura e libertação, cura interior. E eu que precisava tanto na minha vida ser curado. Mas hoje eu entendo porque que Deus foi escolhendo alguém cheio de dificuldades, foi preparando, foi atraindo, foi conduzindo e foi curando porque Ele estava me preparando no meu sacerdócio esse dom que é dEle. De trabalhar a oração, o poder da oração, rezar com o povo. E outra coisa, entra aí o Elvis Presley que é um filho de Deus, também. A gente nunca pode descartar. O Elvis sempre foi uma inspiração para mim em relação ao artista e a capacidade de ele cantar. E eu percebi que eu gosto de cantar. E quando eu estou ali à frente das santas celebrações da missa, eu percebi algo diferente. Que quando eu estou trabalhando a palavra de Deus, eu gosto muito de acoplar música junto. Eu canto, descobri, eu nunca, eu não sou um cantor, mas eu canto para Deus com muita alegria e acabou dando certo. O povo gosta muito, se identificou e eu tenho também músicos que me ajudam, também eu não faço nada sozinho. E eu percebi que através da música, da oração e da palavra, Deus foi conduzindo o meu ministério. Junto com isso, eu descobri outra coisa que jamais na minha vida, eu pensei que no sacerdócio, Deus ia trabalhar em mim. A questão de ser um padre construtor também de templo, templo físico também. Isso eu não posso, não posso negar, porque a sua, a igreja que o senhor construiu, é belíssima, Santíssima Trindade, para quem não conhece, vai ter aí daqui a pouco o GC embaixo com o endereço da paróquia para você conhecer, vai ficar admirado com a beleza, não somente a construção de um tempo, mas a beleza própria para Deus do tempo. Pois é, então tudo isso foi acontecendo, foi chamando a atenção de muitas pessoas, dos bispos também, etc. Até que apareceu um dia uma repórter da revista Veja e disse, padre, nós queremos fazer aqui uma reportagem contigo, o senhor querendo ou não dar a entrevista, falou assim, nós vamos falar do senhor. Esses repórteres são bem assim, padre. São bem assim, não são? São. Eu fiquei assustado, confesso, falei, não, então é melhor eu, até conversei com o cardeal, aliás, um detalhe, tudo que eu faço na minha vida, eu sempre comunico ao meu bispo, no caso, Dom Odilo, Pedro Scherer, e aí a sua bênção também, Dom Odilo, se o senhor estiver nos assistindo, um dia assistir, sempre com a bênção do bispo. Conversei com ele, ele falou, então é melhor você dar a entrevista para eles não falarem bobagem. E assim, a entrevista, foram seis páginas na revistinha A Virgínia São Paulo, as páginas amarelas, e naquele momento, dali, surgiu outras coisas que eu também não esperei que Deus estava preparando. Veio pessoas falando, padre, vamos escrever um livro. O senhor que está aparecendo aí como eles disseram, fenômeno em São Paulo, né? Sim. Aí eu acabei aceitando escrever um livro pela editora Petra, na ocasião, depois veio a Universal Music, que, aliás, antes eu tinha gravado um CD já particular meu, o povo queria, mas depois, por causa da revista Veja, acendeu o interesse da Universal Music, gravei um CD, O Senhor é Rei, junto com o povo, foi muito bonito, muito lindo, o livro, e foi aí nascendo mais e mais, né? Por exemplo, hoje, no dia 4 de maio, agora, nós lançamos o meu DVD, o primeiro DVD, também com a participação do meu povo lá na Santíssima Trindade. O meu povo foi gravado na própria igreja? Não, não, ele foi gravado num espaço que é alugado mesmo para eventos, eu não fiz o evento dentro da igreja, fiz fora, mas ficou lindo, e já está aí, nós estamos colocando no mercado para as pessoas, para evangelizar o povo, e também o meu segundo livro, que é pela Loyola, agora, né? Editora Loyola, que é Deus não para de nos atrair, né? Deus não para. Que não para de nos atrair. Provocativo. Provocativo, né? Então, está aí também. Então, assim, foram todas essas coisas que, de repente, no meu chamado, Deus foi me conduzindo a realizar, a participar também, algo que eu jamais imaginaria que um dia acontecesse. E, eu tenho conhecimento, sou até um pouco suspeito de dizer aqui, porque, uma coisa é entrevistar alguém que eu não conheço, ou que eu tenho a oportunidade de conhecer naquele momento. Outra coisa é conhecer, entrevistar você, pela experiência, pela amizade que nós temos, enfim, que já ultrapassa aí os seus 20 anos. Mas, alegria de ver o que Deus tem feito no seu povo, através do seu ministério, através da sua vida, através da sua escolha de ser todo de Deus. Nós vamos terminar já o programa, passar muito rápido, mas eu queria que o senhor fizesse agora, quantas pessoas podem ter se sentido até mesmo provocados ou provocadas pela sua história, pela sua vocação. Para essa câmera aqui, padre, é bom seguir Jesus? Eu queria que o senhor respondesse. E vale a pena deixar tudo, porque o seu DVD, DVD não, o CD, tem uma das músicas que o senhor fala, que o senhor já deixou muita coisa, agora eu não me recordo qual que era a música, mas o senhor fala que deixou família, deixou isso, para seguir esse Jesus. Olhando para essa câmera aqui, vale a pena seguir Jesus e deixar tudo por causa dele? Falando a esses que podem estar se sentindo tocados pela sua história. Claro, Deus não para de nos atrair nunca porque ele nos chamou, nos criou para ele, assim diz a palavra. Por isso, nós somos sempre atraídos por uma força. Talvez a grande maioria não sabe o que é. Às vezes acha que é o dinheiro, acha que é o sucesso, acha que é a bebida, acha que é as drogas, acha que é a dança, enfim. Mas na verdade, Deus nos atrai. Vale muito a pena porque nós somos criados por ele e para ele. sou muito feliz pela decisão que eu tomei. Eu poderia estar servindo a Deus de várias maneiras, mas Deus foi tocando e foi me chamando para o sacerdócio. Se você tem aí, certamente você tem decisões a tomar ou se você não tem coragem, se coloque de joelhos muitas vezes junto com a mãe, Nossa Senhora, como eu fiz junto com a mãe. e Deus vai te dar a graça de você tomar essa decisão. Vale a pena e as consequências da sua decisão em Deus sempre, sempre são as melhores. Padre, agradeço muito a sua vinda. Nós não vamos subir no palco com o padre porque ele já subiu e como está quentinho o DVD dele, você acompanha agora uma música do DVD dele e este e outros programas você pode acompanhar também pelo nosso canal no YouTube do Canção Nova Play. Padre, muito obrigado, sua bênção. Deus abençoe a sua bênção também. Obrigado, padre, estamos juntos. Obrigado. Essa canção o padre colocou uma letra que se refere muito à minha vida, muito pessoal. Por isso, para mim, eu tenho carinho especial por ela e o mais interessante, minha gente, eu coloquei essa letra sobre uma música que ela não fez tanto sucesso aqui no Brasil, mas essa canção, a melodia dela, uma melodia que tem a ver com o rei do rock Elvis Presley. Acelerado. Uma vez longe de ti Eu me enganei Uma vez longe de ti Só eu fiquei falsos amores e ilusão não me acostumei viver assim Quando a dor e escravidão Tua imagem eu perdi Tua imagem eu perdi Me abraçou, Me abraçou, me restaurou Pois Seu Espírito vem Meu coração então reinou Voltei pra vida Sou feliz Uma vez longe de ti Uma vez longe de ti Só eu fiquei Uma vez longe de ti Uma vez longe de ti Só eu fiquei Valeu, minha gente!